É, aqui nós vamos chegar no limite do bom pastor Olavo Costa, coisa a vida ideal Sobe, sobe toda a vida É, aqui nós vamos descer Eu gosto de descer logo aqui no início Sobe toda a vida, a vida, a esquerda, o muro branco O seu caminho de vinda é por aqui direto, entendeu? A não ser que você queira ir lá para o Teixeiras Lá para o Teixeiras, saída para o Rio Aí você vai lá para cima direto Sai lá no final da avenida Perto da bomba de fogo Vale até bem Aqui nós vamos chegar na nossa casa lá no Tigüera Do lado daquele campo lá da fazenda Tá vendo aqui, Gramadão lá em cima? Lá em cima Olha lá as palmeiras lá, a pontinha das palmeiras Do lado de cá Que ela é de lá Que ela é da lá Aqui nós vamos sair naquela Árvore que o Faustino Lamentou ter importado Mas por enquanto ela acho que não foi cortada totalmente não Gente, o abacateiro está entrando dentro da minha janela Olha lá, está vendo o tronco dela ali Se deixarem aquele tronco ali, ele não brota ainda Fizeram uma poda nela À esquerda aqui, olha aí Nesse buraco aí Está vendo ela? Vocês vão acabar de cortar ou vão deixar desse jeito Vamos ter uma praça Ela vai nascer de novo E agora? Vocês não acabaram de cortar Não vai para o Fila de Marneiras Quase o que ele falou antes Gente Aqui o Rio Paraíbu na direita Essa aqui é a Pugel? É Olha, em vez de irmos a direita para o baixo Nós vamos a esquerda para o cima Nossa, isso é um caminho Você vai começar a fazer Você vai ver que é simples Olha, aqui você tem duas opções De ir para o baixo Para o cima O cima vai entrar a esquerda Para sair do lado de lá Atravessar o Rio agora Atravessar o Rio agora Isso aí Atravessar o Rio agora Atravessar o Rio agora Agora tem vários caminhos Qualquer uma direita que você pegar serve Mas eu gosto de pegar a última lá Porque já vai mais direitinho Aqui eu não sei Aqui onde fica a feira Aqui dava pra subir também Mas eu gosto de subir logo por essa A gente tem que comprar um frango assado A gente pode comer ela na Ana Vamos comprar um frango assado Eu tenho dois pontinhos de frango A gente compra um frango assado Assado não é roubado Achado não é roubado Achado não é roubado O açougue deve ter Vê se tem E aí no açougue Vem? Vem? Vem não 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 Espera aí Mas a gente faz o que? Tem outra coisa que fazia de robo? Faz uma farofa gostosa de robo? Tá Entendeu? Acho que tem um monte de dinheiro Eu tenho um pouquinho só de robo Eu tenho um pouquinho só de robo Aí não Então tá lá Tem dois bolinhos Um pontinho assim ó Um pontinho já Acho que dá assim né Já aprendeu Já aprendeu Tchau 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 Tchau